Agora ferrou, galera, porque minha mãe não vai poder levar os material do Harrison na escola. Por quê? Tá chovendo muito, é isso? Tá chovendo. Ah, Marlana, até se emocionei aqui, ó, meus pelinhos. Mas ela falou, mano, você tá tendo muita trovoada lá perto? Ah, não, mas trovão também é só barulho, né? Mas às vezes, né, mesmo tendo cachorro que é brabo, ele tem medo de trovão, tá ligado? Acontece. Ah, gente, me ajuda aí, vai. Eu não sei o que eu vou fazer, ó, porque eu não quero ficar gastando gasolina à toa. Mas, amiguinha, são ossos do orifício. Acontece. Ó, mas peraí, se eu calcular a distância versus a gasolina e a encheção de saco, acho que o dinâmico compensa. Compensa, mano, compensa mesmo. Porque se você contratar outro motoqueiro e ele levar o material pro seu filho, você ainda sai economizando, entendeu? No lucro. Vou ver aqui quanto é que tá a corrida pra eu contratar por fora. Pode parar com esse papo furado aqui e me dizer quem é que vai buscar minhas coisas lá no depósito? Eu que não vou. Ah, não te pedi? Galante. Ô, galante, vai lá buscar pra mim, bebezão. Tu tá dormindo, vai lá, rapitola. Dormindo não, eu tô meditando, mandando energia positiva pra Lorona voltar logo. Se tu fores lá buscar pra mim, te dou esses brincos de presente. Esses brincos, é? Não é bonito, olha aí. Mesmo o tempo que eu usava isso, tipo CD Magal, tá ligado? Só que as gatinhas não curtiram muito, então eu levei foi um monte de fora. Ah, você pôs a culpa no brinco, né? Sei. Mas foi mesmo. Dá de presente pra uma tal de Louroninha. Eu acho que ela vai gostar desse brinco aqui. Não. Deixa pra outra hora. Ih, ó. O preço da corrida dá com desconto, viu? Melhor não sair, vou chamar outro motoboy aqui pra entregar o material do Harlesson. Tá vendo aí? Melhor contratar por fora pra esse corra aí, viu? Olha, faz o seguinte. Vem cá, vem cá, levanta aqui. O que é? Ó, tá vendo esse perfume aqui? Se tu for buscar minhas coisas lá no depósito, ganhe perfume. Deixa eu pegar qualquer um perfume aí. Hum, a Lorona gosta do homem cheiroso, menina. Ela gosta de uma fragrância, ela. Isso aí é? É. Eita. Vai lá buscar pra mim, vai. Ei. Vai, vai. Desculpa aí, meu avô preferir um cheiro no cangoto de loja. Não, não, não. Não pipoca não, galante. Que isso? Você é doida, moleque? Meu garoto. Ô, como é que é? Francamente, hein? Vocês não quiseram buscar minhas coisas? Ilusionou. Alguém vai, bolinho de chuva? Eu! Ah, malandro. Ô, vocês sabiam que bolinho de chuva é feito com água de chuva? É. A minha mãe que me falou, por isso que chama bolinho de chuva. Entendeu? Chocotô, baruló. Nunca me chame pra comer na sua casa, viu, menino? Oxi. Ó, o motoboy aqui, ó, parece que acabou de sair da autoescola. Ô, credinha, você sabe que não dá bom ficar vigiando a corrida dos outros, né? Isso é uma indireta pra mim, é, Jackson? Eu, quando vigio vocês, é pra saber por onde os meus bambinos estão pilotando, fazendo as entregas. Ó, já deu dois balão na praça, ó. Não faço isso nem quando eu tô dando em cima de alguém. Ih, mano, deve ter trambiqueiro que faz isso aí, só pro trajeto ficar mais caro, entendeu? Ah, mas ele não faria isso, não. Faria? Como é que eu descubro se eu tô fazendo papel de trouxa? Ah, sei lá, mano, eu jamais pediria pra alguém entregar alguma coisa pra mim. Mano. E por que você me mandou fazer isso, então? Porque era pra você, não pra mim. É, não faz sentido, né? Vamos pensar, é igual o Superman pedir um segurança. É igual o Vobini me pedir uma abridora de latas. Faz sentido. Rapaziada, vocês também não se ajudam, né? Pelo amor de Deus. Ó, senti. Tá vindo, hein? Tá vindo a chuvinha. Ó, não tá, pessoal? Vem, vem. Ó, ó, pingou. É, fuma. Olha aqui o pingou. Cadê, Jackson? Aqui, ó. Você acha que é o quê? Um anjo chorou no meu ombro? Ah, mano, isso aí nem é água nem aqui nem na China, tio. Isso aí é água de pombo. Que nojo. Ó, aqui, ó, ó. O cara indo pro lado oposto da escola, do Harleysson. Olha, ó. O que aconteceu, Veloso? Eu acho que eu já vou indo já, porque eu tenho uma aula de rima pra fazer, tá ligado? Sei. Ó, Veloso, você tá com medo de trovão, mano. Cadê aquele pitbull virou um pincher? E medo de trovão o quê, tio? Tá tirando? Eu sou cachorro louco, fio. Eu como trovão no café da manhã, rapaz. Tá louco? Nossa. Literalmente, lá perto de casa tem um dogão que chama trovão, tá ligado? E não dá nem pro começo. Sei. Hum, você é louco. Ó. Ó, mano. Aí, ó. O cachorro bravo. O cachorro bravo.